A gente está falando, senhoras e senhores, que os senhores todos são bem-vindos aqui. E eu disse que todos vocês, cada um, cada um, cada um de vocês que estão aqui, são uma beleza da natureza. Uma salva de palmas para todos vocês. Ela diz que todo mundo aqui é todo mundo do mundo todo. Sim, ela falou que todo mundo que está aqui, todo mundo perda no mundo todo. E que as pessoas do mundo todas são bonitas. Eu já falei isso. A gente já viu uma rádio que você fez aqui até. Ela falou que todos vocês são muito bonitos. Até as pessoas sempre são bonitas. Até as pessoas bem são bonitas. E nós vamos, do como moda é que a chapa não é isso. E agora a gente pode falar que o chapa não é isso, senhoras e senhores. A gente já tá tudo! Obrigado. 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 Trude. 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 La 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 Sound Six La 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 Nice un! La 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 I'm a Maria, gostou doi-mata-reon Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.